Música Diretamente dos estúdios, tomando com ele, o braço direito de Vênus de Milo, Danilo Gentili, agora é tarde! Música Começo agora é tarde com ele, Marcelo Mendes, Léo Lins e Murilo Couto, o Traja Rigor! Muitos aplausos, muitos aplausos, muitos aplausos, porque ele está aqui hoje, o Mão Furada! Música Hoje o nosso programa começa a ser transmitido pela rádio Band News FM Então fica, deixa, Band, aumenta o nosso salário Agora é sério, me traz muita alegria, me traz muita alegria saber que agora o programa está na rádio Porque, quem quer acompanhar o nosso programa e não vai com a nossa cara, agora não tem desculpa Não é? É só ligar a rádio, não precisa ver a gente Música 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 Agora, para quem não sabe, o rádio é aquela televisão sem a tela Não sei se vocês sabiam disso Eu acho importante o Agora é Tarde ser transmitido pela Band News FM Porque assim, pelo menos, o traje volta a tocar no rádio Música Música E FM, e FM, e FM, quanto tempo, hein? Música Música E ainda falando no mesmo assunto, antes de mudar de assunto Hoje, para comemorar a primeira transmissão do Agora é Tarde nas ondas do rádio Vamos invadir a cabine, literalmente, vamos invadir a cabine da Band News FM E falar com o convidado surpresa lá Apesar que quem viu a chamada já sabe que é a Bárbara Gans Então, surpresa só para ela Tá bom Surpresa para ela Tá certo Mas vamos falar, pessoal, sobre o mundo O mundo é tão grande que a gente fica falando das nossas coisas aqui Ontem celebraram o Ano Novo na China Aplausos para a China, pô, né? Aplausos Aproveitando a ocasião, eu quero dizer para todos os chineses que estão me vendo e ouvindo agora Que... Ah, que se dane, eles não entendem português? Pau Você também não entende nada Você não sabe nem falar direito Tá bom Os chineses dizem que o Ano Novo deles começou ontem, mas para mim começou dia 1, igual começa para todo mundo É que dá trabalho até todos os chineses passarem para o Ano Novo É gente pra caramba, então... Esse é o ano na China... é o ano do dragão na China No Brasil também Ele foi até da palestra de economia lá para o Obama e tal Essa semana começou o São Paulo Fashion Week Um evento que as pessoas se reúnem para analisar e criticar a roupa dos outros Esse evento também conhecido como reunião de amigas O que que acontece? Você vai lá no São Paulo Fashion Week, você vai lá para ver as tendências da moda e dá de cara com uma modelo usando um casaco De pele, um sharp, um biquíni e um cocar Aí você pensa, a tendência da moda esse ano é virar débil mental É isso E o Ashton Kutcher... Ashton Chucker ou Kutcher? Kutcher Kutcher Ashton Kutcher Ashton Kutcher Você gosta do Ashton Kutcher? Eu acho ele a cara da Jacqueline Kennedy Você já reparou? Parece É igualzinho a Jacqueline Kennedy Comeria? Não A Jacqueline Não tem nojo, eu acho que ele tem bananinha... não Enfim, Ashton Kutcher veio para desfilar e postou uma foto Vocês viram a foto? Ele surfando na enchente Ele estava curtindo uma enchente em São Paulo Olha ele aí Que legal Yeah, baby Yeah, wow Yeah Eu sou de país rico e a enchente é divertida O milagre de Jesus é andar sobre as águas O do Ashton vai ser voltar para casa sem leptospirose, é isso Olha, vamos lá, Ashton Kutcher Esse cara sabe se divertir em São Paulo, hein? Surfou na enchente Põe de novo a foto dele surfando na enchente Olha aí, olha, surfando na enchente E não parou por aí não, hein? Não parou por aí não Terminou de surfar na enchente Ele foi se divertir também Deixando um motoboy quebrar o retrovisor dele Ele foi lá Foi divertido Foi lá Ele sabe se divertir em São Paulo, sabe? E tem mais Assim que amanheceu ele foi curtir uma sorrinha na Cracolândia ali Foi lá, né? É isso, tá bom Ele aproveitou, né? É isso Esse cara sabe aproveitar o turismo em São Paulo Também acho Os nossos convidados da noite O pessoal da banda Velhas Virgens Já está por aqui Eles se parecem comigo, olha É? É, olha aqui Agora fiquem com as pérolas do Passou na TV Ai, ai Finalmente um novo programa encontrou uma maneira efetiva de calar as vozes mais irritantes do mercado fonográfico nacional Ah, se eu soubesse que era tão simples assim, viu? Vocês vão ter que cantar e desfilar na passarela, vai ser fácil Alguém tá mentindo Isso é uma coisa perversa Você já viu que aqui não tem perigo, ninguém se machuca, tá tudo bem, né? Eu não acreditei Estava tão tristonho quando ela apareceu Aqui não tem perigo, ninguém se machuca Se tivesse numa luta eu tinha ido a nocaute E o troféu de ouro preto vai parar? Enfim, não é só caindo que se arruma dor de cabeça Pegar baranga como se não houvesse amanhã pode lhe trazer problemas para a vida inteira Janilda, ele tem motivo para desconfiar que o filho não é dele, não? Sei Tem a possibilidade de você ser o pai? Ah, eu não sei, né? Esse menino é a cara do Jacim Lida, né? Eu já tava querendo sair, né? E ela veio com essa ideia de querer ter um filho e tudo, que eu já queria sair Mentira A camisinha estourou e aí falou Você, hein? Porque você é vagabuda Você não sabe com quem você tem, né? Ele vira até cara pra menina Isso é o homem, isso é o cachorro Quando ele vai, eu vou fazer Ele vai meter o sábio na sua boca Tá, idiota Trabalho muito Eu também trabalho Você trabalha nos puteques, na casa Eu adoro uma boa discussão Cadê o exame, Delia? Cadê o exame? O Claudio não é o pai da criança Parabéns! Você não é o pai do filho da baranga E agora comemora aí beijando essa outra tranqueira, vai? E se você pensa que ninguém vê graça nas piadas do Peléio Está muito enganado É só tomar umas antes, não é não, Fafá? Cadê meu uísque? Arrasou Mas era uma época muito engraçada Ah, cara E eu tinha 14 anos E eu conheci esse povo Eu gosto desse mijado O Jeão é capixaba O Jeão nasceu em Perocão É uma praia lá no Espírito Santo Perocão Perocão Fora uma letra errada É, parece que tinha uma jeba Acham que colocaram alguma coisa no drink do Peléio, hein? Ah, não Era só uma dentadura E esse tal de Gustavo Lima, hein? Mal começou a fazer shows E já acha que tem muita historinha pra contar Ha, ha É, eu queria saber Qual foi a maior loucura que uma fã já fez por você? Ela subiu nas costas de um primo dela que estava no show E tirou a parte de si inteira Uhul! Uau! Agora a história deve ter uma gal Também Também Teve uma fã desesperada Isso eu já contei uma vez em televisão Eu a recebi no camarim E quando ela entrou Ela estava tão descontrolada Que ela pegou na minha perna Me abraçou E começou a ter um orgasmo na minha perna E minha mulher estava no camarim Ela disse O que é que eu faço? Digo Deixa a menina pelo menos acabar Porque ela desmaia Desmaia Orgasmo Grudado Alguém já teve um orgasmo com a sua perna, Marcelo? Já Uma fã? Não, porque Bulldog não é de falar muito Mas se não era meu fã Virou Tá bom, Marcelo Depois você me passa o telefone do Bulldog? Tá Beleza Eu já disse no começo do programa Vou repetir agora A partir de hoje A partir dessa data Desse horário O Agora é Tarde É transmitido também Pela rádio Pra todo o Brasil Pela Bande News FM Pra ser mais exato Essa é a cabine da Bande News FM agora Tem um link ao vivo de lá Tá vendo aqui? E a partir de agora A gente vai invadir essa cabine Mas vamos invadir direito Vamos Igual o pessoal do MST me ensinou Vamos invadir literalmente Vamos todo mundo pra cabine da rádio agora Fechou, vamos lá A gente tá aqui no Complexo Bande Então tem o estúdio de TV, rádio, tudo pertinho Vamos lá pra rádio Vamos lá Vamos lá Peraí, música que invadir rádio Vamos lá Vocês também, vamos Vocês Vamos todo mundo Vamos Todo mundo Vai Tá aqui no Porco Dá pra ver tão legal O que acontece é ir no seu litoral Nós gostamos do tudo Nós queremos é mais No alto da cidade É a beira do cais Mais que um bom grandeado Nós queremos estar do seu lado Nós estamos entrando sem óleo nem creme Acreditando a gente se escreve Trazendo a farol de a galinha E mando também a pitrolinha A ser farol de a rádio É uma óbvia feliz Mas o caralho Não vamos lá Não É, invadimos o rádio, baby Invadimos a rádio Alô, alô, alô É, agora é tarde Está nas ondas do rádio Enquanto nos acomodamos aqui Voltamos no próximo bloco Com Bárbara Gância Marcelo Mansfield Sim, ainda hoje A banda das velhas virgens Aqui Pra você que gosta de surfar Nas ondas do rádio Boa, agora é tarde Volta Direto dos estúdios da Band News FM Com Bárbara Gância Muito obrigado por vir, tá bom? Danilo, como você é bonitíssima Você parece executiva Agora que você está ganhando dinheiro Você é só por causa do dinheiro Tá bom Você é Danilo Gentili Gentili, somos dali Você é comprometido, casado Como você é? Não, eu sou solteiro Você é solteiro? Eu tenho várias amigas Você gosta de mulher mais velha? Se for rica, eu gosto Não, mas olha Ele está doente ainda Ele não está podendo Ter esse vídeo Não, corta Corta esse assunto Eu só queria Doente do pipi Não, eu só queria falar Eu só queria dar um salve Entre outras coisas Entre outras coisas Mas como a cabine É a prova de som A gente deu um rádio Pra eles poderem acompanhar O programa lá fora Eita Estão gostando? Eles estão ouvindo o jogo Ele está com o rádio E está ouvindo a difusora Estão antigo A rádio não é natural Eles estão ouvindo Aqui É bom que a cabine É a prova de som É a prova de bala Porque o público Vem lá de Osasco E tal Obrigado por terem vindo Pessoal Agora Bárbara Explica pra quem está em casa Quem é a Bárbara Gância? Eu sou uma subcelebridade Conhece essa categoria? É uma pessoa que trabalha 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 vários anos Você está sendo modesta Não, subcelebridade total E é assim É uma pessoa que tem Trabalha muitos e muitos E muitos anos Uma pobre jornalista Dô cinco notas fiscais por mês E estou com problema Com malha fina Com físico Com limite do cheque especial Eu estou toda ferrada Então você está no lugar certo Você está no meio de muitas pessoas Terem o mesmo problema Aqui O Mêncio de por exemplo Eu estou Mêncio de ter um show dele Não tem um show Eu estou totalmente falido Eu estou totalmente falido Mas eu tenho tão boa aparência Eu pareço rico Não pareço Porque eu vendi as joias Que a Bárbara Gância me deu Quando a gente era casado Agora eu preciso dizer Que a Bárbara Gância É o nome desse Mansfield O nome dele é Jackson Pacheco O nome dele é Pacheco É Pacheco É Pacheco Aqui Geralda Aqui Geralda A Bárbara Gância Está sendo muito modesta Porque olha só Ela escreve na Folha Escreve para a revista Faz coluna de rádio Comenta esporte na televisão E para o cinema Você vai quando? Quando eu vou poder te ver? Eu vou para o cinema Na sessão Eu vou no Pirraio Plex Aqui Eu vou partir O filme Que filme está passando? O filme O documentário do Eduardo Coutinho Parece que é aquele filme Maravilhoso Ali no centro de São Paulo Tem os filmes mais interessantes Não, mas que ele é Para o motoboy Dar uma descansada no pé No acelerador É porque ele acelerou muito O motoboy Ele vai dar uma descansadinha Agora, Bárbara O nosso programa agora Está sendo transmitido na rádio também Yes! Obrigado Ou seja Eu vou alcançar mais pessoas Qual é a sua dica Você que alcança tanta gente Qual é a sua dica Para não estragar tudo? É o seguinte Você continua fazendo Exatamente o que você está fazendo Você sabe que Não é de hoje Ele me convidou aqui hoje Porque ele não é burro, né? Ele não é burro Ele sabe que eu elogio ele Na minha coluna Na Folha de São Paulo Não é de hoje Elogia não Defende Todo mundo tacando pedra Ela defende Muito obrigado E o Danilo tenta usar uma coisa um pouco diferente Então eu diria para você Seja você Continua fazendo o que a tua intuição diz Eu estou acabando de ouvir o audiolivro do Steve Jobs No meu carro E ele diz No meu carro E ele diz o seguinte É uma Mercedes Conversível Intuição, intuição, intuição Vai atrás da tua Que você está indo Extremamente bem Obrigado, Bárbara E eu acho que você Olha, você não precisa de nada mais Você está Muito obrigado Só continua fazendo Mais do mesmo Não, obrigado Só que a Bárbara reconhece Que eu sou uma pessoa singular É verdade Porque eu não sei usar Singular, única Não é de hoje Eu não entendo nada de rádio Para que serve esse botão aqui? Desculpa, acho que apertei o botão de mute aqui Não mexe nessas jabiracas que tem aqui Essas geringonças Banquei o botão Não mexe Pelo amor de Deus Bárbara Está quebrando tudo Não mexe na minha sombrinha Eu queria que quem estivesse no rádio Pudesse ver Olha que linda a sombrinha da Bárbara Gostou da minha sombrinha? Muito linda É que agora eles não dão mais coisa no supermercado Não tem mais sacolinha Não tem mais sacolinha Não tem mais nada E não pode Você sabe que italiano diz que não pode abrir Que não dá boa Ai meu Deus, não faz isso Pelo amor de Deus Bate em alguma coisa de madeira Para dar sorte para o seu programa Bate Vou bater no pau Madeira, madeira Você bate aqui Bate aqui Não, madeira aqui naquele negócio que você tem Agora Bárbara Você responde de uma forma não muito amigável Pessoas que mandam cartas para você É uma relação meio sadomasoquista Entre você e seus leitores Você fala na lata, né? Não, é assim Essa coluna já acabou para começar Mas eu... Toma É, mas é assim Eu gosto... O que esses dois ficam fazendo aqui? Eles não fazem nada? Eu estou aqui para separar o Murilo de você Ah, ele quer me atacar? Ele vai me cobrar também? Você também é da Receita Federal ou não? Não, eu estou aqui só de favor mesmo Vou pedir para o Danilo Ah, você veio fazer um armbico? Na verdade eu também não sei o que eu faço aqui Você vê ser bonitinho, né? Você vê surfar, né? Você vê surfar Eles dois aí, eles ganham bem mais do que eu Que trabalho hoje É, trabalha Mas você tem cara de rico Trabalha muito Só para encerrar Nossa primeira transmissão oficial Para a rádio Bande News FM Você acha que um late show pode ser ouvido na rádio? Olha, eu acho que tem tudo para ser ouvido na rádio É tudo que todo mundo quer Para desestressar Quem está em São Paulo Quem está andando de carro Quem está... Todo mundo quer ouvir um negócio divertido, engraçado Todo mundo quer ouvir você Mesmo com a minha voz Ah, com essa voz de veludo E eu queria te dar Em nome da Bande News FM Eu queria, em nome de todos nós que trabalhamos aqui Eu queria te dar as boas-vindas Muito obrigado Te desejar todo o sucesso do mundo Você já é parte da nossa equipe Você tem a mesma filosofia que a gente E eu queria te agradecer Também por essa oportunidade Muito obrigado, Bande Obrigado Agradeço Sabe que minha filosofia é ganhar muito dinheiro trabalhando pouco Ah, boy Então estamos em casa Muito obrigado Agora, para encerrar Eu tenho que te deixar um convite Para você ir no estúdio do programa Para ser entrevistada mesmo Um bloco inteiro Maravilhoso Eu vou sim Porque daí eu faço a maquiagem aqui na sala de maquiagem Depois eu aproveito e saio Vou para a noite com a maquiagem Então já é uma maquiagem de graça que a gente ganha Eu vou com o maior prazer Para propagar um pouco mais da incoerência do Agora é Tarde Na rádio É uma matéria sua na rua Isso Sai em vídeo Lá no Rio de Janeiro O pessoal da rádio vai curtir aí e avaler E é legal que eles vão ficar imaginando O que será que está passando Às vezes fica até mais engraçado Com certeza Ah, sem dúvida, não? Então vamos ver Você foi onde motocross? Eu fui lá no Rio de Janeiro O campeonato Copa Brasil de motocross freestyle Os caras que fuma coisas e pula na moto Fala inglês Style? Freestyle Freestyle Ah, que lindo Moreno Couto pedindo para um motoqueiro de motocross Entregar pizza agora Jeff, pelo amor de Deus Deixa eu te falar um negócio Eu vim aqui no negócio de motocross Aqui no campeonato Eu queria muito ver Um cara de motocross Entregando uma pizza Tem como tu fazer isso? Claro Vai ser rápido, né? A gente vai pulando o trânsito É um serviço revolucionário Vamos ver Ah, parceiro, né? A gente vai ficar rico Tá aqui a pizza Pera aí, ó Posso não entregar em 20 minutos O dinheiro de volta, cara Então vamos, vamos de pressa aí Esparto, garoto Caralho Muito obrigado Muito obrigado Realizou um sonho Acho que esse negócio tem tudo pra dar certo Milhões, eu vejo Nosso futuro Muita grana, cara Vamos ser sócio Vamos ver só se a pizza ficou boa Deixa eu ver Funciona Funciona como nunca Aqui é televisão verdade Não existe mentira Então o que eu digo Que eu vou fazer Eu faço E agora é minha vez De dar uma volta na moto E eu tô me sentindo muito Uma apresentadora do Sport TV Meu nome é Dani Monteiro E aí vou eu Sou sinistro, neguinho Eu sou moleque piranha Eu não tenho medo de nada Eu não tenho medo de nada, cara Que coragem Cara, sensacional Eu tô estupefato Obrigado Eu tô sempre surpreendendo o Brasil, né? Com minhas maluquices Você é a pronta mil e uma Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vindo e voltando, né? Vindo e voltando Esse menino não tem jeito, Marcelo É surpreendente Agora fora eu Mais alguém acreditou Que foi você que pulou? Não, eu ando de moto mesmo Trouxe até aqui Isso aqui pra provar, ó Arranquei vindo pra cá Ah, legal Você já é um motoqueiro Que você cagou nas calças Eu não tenho dúvida nenhuma Ah, tá bom Agora que você pulou É, o Luiz Fran Não, deixa Tá bom Piadas internas Marcelo Mêncio De nossos próximos entrevistados Unem um blues Que é um ritmo Que tem sua raiz Na tristeza, né? Na amargura Eles unem isso A gandaia e a putaria Quem são eles, Marcelo Mêncio? Velhas Virgens Yeah, ladies Vocês estão acostumados com rock and roll Tem que entrar aqui ao som do traje Deve ser triste, né? A gente praticamente não conhece muito o Roger, né? Esse rapaz que tá começando agora É legal você dar uma força É, tá começando agora Eu tava feliz Achei que ele tava terminando agora A gente tá só começando Peraí, Paulo Como é que tá? Estamos com as velhas virgens Fazendo 500 mil coisas Vou te dar um monte de badulá Que a gente trouxe aqui Eu quero Primeiro um livro de história em quadrinhos Nossa Ó, quem que fez? Cavalo Fez o... Cavalo é o guitarrista? Você é o cavalo? Não vou perguntar o porquê Eu tenho medo que você mostre, tá? Ele é o cavalo e ele é a zebrinha Você falou que eu era o leão triste, seu miserável É o leão bovado Eu gosto do Roger Que ele é surdo só por algumas coisas, né? Pra sacanear os outros ele ouve bem Miserável Desinteresseiro Isso Quem desenhou? Eu adoro o quadrinho Quem desenhou o cavalo? Falei Uma garotada lá do Rio Grande do Sul E a história é sua? As histórias são minhas A história é do cavalo É Legal Cuidado Meu livro Na Terra das Mulheres Sem Bunda Ah Você foi pro Japão quando? Na verdade foi pra Europa Porque lá também ninguém tem bunda Você foi pra Europa? Tá aqui o livro do Paulão DVD de 25 anos Tá aqui o quadrinho do... DVD de 25 anos de Velhas Virgens Camiseta das Velhas Virgens Ah tá É o Shoptime Ligue pra gente pessoal Você não pode perder Tem a camiseta também Olha É qualidade de vida DVD de Marchinha de Carnaval Em homenagem a São Paulo Que tá fazendo 458 anos O Roger canta com a gente Eu tô nesse disco aí É verdade Sim Mas tá cheio de coisa aqui Caralho é o chapéu do Presto Não pode sair coisa Aqui Mais um CD do DVD Mais um CD Nossa Como vocês são ativos, hein? Fica a missão do traje aí Eu tenho que vender um monte de coisa Pra pagar as contas dos botecos Tá certo E a cerveja? Aquela cerveja que você ia fazer Já tá saindo já? Tá pra sair Tá pra sair Vocês tem cerveja também? Nosso cervejeiro caseiro Que é o Tuca Fez uma cerveja Uma IPA Nós estamos ficando autossuficientes E vocês? Nós vamos beber ela toda Não vai dar pra vender Infelizmente A gente sempre testa A gente sempre acha que não tá legal E bebe toda Tudo isso Incluindo a cerveja de vocês Em comemoração aos 25 anos da banda? Das Velhas Vidas Você sabe que pra comemorar Tem até palheta aqui Ele me deu Eu não sei se vocês viram Sabe o que eu vou tocar com essa palheta? É, vai machucar Violão 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 Cuidado que palha O Alex roteirista falou Eu quero essa palheta aí Não toca merda nenhuma Que é pra quê? Não é? Você acha que alguém toca aqui? Só o Roger O resto é que eu sou Mingau Mingau inventou o rock and roll brasileiro Você sabe Se a gente for falando De Mingau já tocou Tocou com o Dom Pedro II Agora vocês tem um monte de coisa Agora Camisinha tem também? Na verdade a gente pega na Secretaria de Saúde E a gente distribui Não, mas a gente distribui a camisinha também Porque a gente tá falando de sexo e bebedeira E geralmente o cara quando bebe Esquece Às vezes também não sobe Pomada pra HPV Vocês tem? Não, essa aí a gente não tem Não, tem aquela Não, tudo bem Eu fico com esses então É legal Vocês estão lançando É, um pouquinho Vocês estão lançando tudo isso aqui Em comemoração aos 25 anos Inclusive uma cerveja E sabe que o traje a rigor Também entrou no mercado de bebida Em comemoração aos 30 anos da banda Lançou uma bebida também Tá aí, ó Catuaba ou traje a rigor Cadê? Aí, tá aí Olha só Se o Roger tivesse deitado Ia ter que ser uma garrafa maior ou menor É isso Essa garrafa tá um pouquinho grande, né? O slogan é Sem isso somos inúteis É o slogan Agora vocês gravaram um Acho que o principal produto disso tudo Da comemoração Posso estar enganado É o DVD É o DVD de 25 anos Que a gente gravou em Porto Alegre Por qual gravadora? Com a nossa Você acha que alguém grava nós, velho? Não sei Eu, se tivesse gravadora Eu gravaria Nós somos É por isso que você não tem Por isso que não dá certo Os caras só gravam tranqueira Tá certo A gente abriu nosso selo em 98 Você abriu o seu selo em 98 Eu nem fui convidado, hein? Tá vendo? Por isso que o lema é cerveja Na verdade, quem abriu foi o cavalo Mas que não roubou pra mim Quem abriu foi o cavalo? Uh, tá aberto até hoje, então É mais verde Agora, como vocês gravaram isso? A gente gravou em Porto Alegre Com financiamento coletivo É o tal do Crown Founding, né? Pera aí, me explica Então o que que é o financiamento? O Crown Founding? É, a vaquinha Hã? Uma vaquinha Uma vaquinha Os fãs fazem uma vaquinha Dão dinheiro pra gente E a gente grava o negócio E eles ganham os brindes Ah, eles ganham todas essas coisas De boa qualidade aqui E vocês ganham o DVD Na verdade, eles ganham os brindes exclusivos A gente fez uma música exclusiva Citando o nome dos caras A gente mandou camiseta No DVD tem o nome deles Como produtores executivos Que legal Não de Padula que a gente inventa Pra tomar o dinheiro deles E eles pagarem o negócio Não, não, meu É fã O fã quer ver um DVD novo Os caras curtiram mesmo A música também ficou legal Porque a gente chama eles todos de viado Ah, porra Eu fiquei fora dessa Eu só soubesse te ajudar Mas a gente ia mostrar de viado também, Danilo Não fique nervoso Tá bom Eu vou Não, aqui Um fã que banca DVD Eu vou pegar as dicas Que o senhor acha que Meu próximo DVD de comédia Vai ter que ser assim também Isso é um jeito legal De fazer as coisas Sem ficar dependendo De financiamento do governo Que é tudo um monte de gambiarra Ou então de alguém ficar Enfimando dinheiro Você vai lá e fala com quem está interessado Ótimo E faz isso Perfeito Ótimo mesmo Quem mais quer um DVD novo? Os fãs Então banca aí que a gente faz Pois tem bastante A gente faz mais de 90 shows por ano Sem ser uma banda de mídia Até porque o tipo de tema Que a gente aborda De bebedeira, noitada E cerveja gelada e tal Nem sempre todo mundo se interessa Com quanto mais ou menos Cada fã contribuiu? Qual foi a média? Olha Era pra dar 25 pau Que era uma grana Que a gente achava Que dava pra atingir Não pagava toda a ideia Mas como a gente tem um monte de parceiro Que trabalham na faixa Era o que a gente dava pra gastar Deu 33 pau na verdade E tinha várias faixas De colaboração E dependendo do quanto O cara colaborava Ele ia subindo nos prêmios Que ele ganhava Entendeu? Era 30? Menor? Ele começava com 30 O DVD 50 DVD camiseta E 80 Ele ganhava música também Do momento que vocês tiveram a ideia Colocar em prática Quanto tempo demorou? 3 meses 3 meses? Pô Funciona, hein? Gravamos em Porto Alegre Quando o DVD saiu Já tava pago Vocês não pensam em fazer isso? Ou traje? Ou não tem fã suficiente? A gente não precisa Como ele sabiamente notou Não precisa Nós estamos empregados aqui já Eles tem emprego fixo É bom, dá pra perceber Que vocês tem Tem fã muito fiel E o figurino Que vocês escolhem também? É, como você pode ver Foi ele que escolheu Ninguém se Você não quer se comprometer, né? É porque nesse show novo A gente faz algumas referências A bandas que a gente gosta E uma delas é o Zizitop Que usa algumas coisas assim Não tão viadinho que nem eu tô Mas aí eu tinha que ir um pouquinho Pra pra frente, né? Senão não passava nada É Sim, mas A gente vai se virando, né? Você usa isso em casa? É, na verdade Só a parte da cueca Que também é zebrada A cueca é zebrada? É É verdade? Não Ah, você já ia pedir pra mostrar Eu sei que você ia pedir pra mostrar Por isso que eu falei que não é, pô Agora eu preciso perguntar Uma mulher no meio de uma banda Que só canta putaria Tem certeza? E cerveja Que é uma mulher? Parece Ai, que bom, né? Teve uma vez que um cara falou assim Eu falei assim Ah, eu sou um traveco, né? Aí ele falou assim Nossa, eu já imaginava isso Foi horrível Você é sério? Aí ela pegou, guardou o pinto E falou Tá bom, então vamos deixar para E sua mãe não fala Sua mãe e seu pai Para de cantar com eles Minha mãe morreu Ah, é? Minha mãe morreu Meu também Eu que matei Meu pai também Meu pai também Meu pai também morreu Então Tudo bem No Natal foi uma trabalheira Reunir a família Tava tudo em cova separada Eu não sei quem eu pegava Não, mas ninguém fala nada, não Você é namorada de alguém da banda? Não Ninguém está pegando Ah, droga, né? Eu acho que está me pegando aí Não sei o que tem Tá, então eu não vou me meter Não vou falar nada aqui Vamos continuar a entrevista Quando vocês escolheram o nome da banda Vocês acharam que ia dar certo? Não, põe qualquer nome aí Que isso aqui não vai para frente mesmo A gente montou essa banda aqui Para comer a mulherada E encher a cara de graça Não tinha outro objetivo na vida Entendeu? Algumas coisas até deram certo Até que a gente está tudo casado agora Até que vocês estão enchendo a cara de graça Mas quando começou a banda em 86 Foi quando eu conheci o Cavalo numa escola de música Na Zona Norte de São Paulo E eu sugeri esse nome Que é o nome de um filme do Mazaropi A Banda das Velhas Virgens E só eu gostava muito Se ele falasse que não curtia Só eu gostei Ninguém mais gostou Ele gostou Ficou um nome meio de safadeza Bom que você tocou no assunto Que a gente tem um VT Da banda original Velhas Virgens Que é uma banda do filme do Mazaropi Que é um monte de velha É a banda das Velhas Virgens Cadê? Cadê? Cadê a banda? Eu estou notando que dia a dia A nossa banda está diminuindo O que é que está acontecendo? Se o senhor não mudar o regime Vai acabar a banda mesmo Onde é que eu vou buscar tanta velha virgem? Mazaropi falou Quem somos nós para discutir Quando o Paulo entrou aqui agora Ele parou ali e falou Já entrei por aqui antes E foi mesmo Foi no teste do CQC Verdade Verdade Esses corredores aqui de trás A gente ficava naquela fila Primeiro eram 30 e cacetada Depois ficaram em 4 só Agora o que te levou a querer embarcar Nessa furada que é o CQC? Vou responder sério para você Eu trabalho em televisão há muito tempo Mas nos bastidores Eu queria muito ir para frente Das câmeras e fazer parte Daquele teste do CQC Mesmo não tendo ganho Me fez ter alguns espaços para isso Porque vocês têm Você também tem um prestígio muito grande Você pode não acreditar Mas tem Nada E foi divertido aqui Eu queria ter ganho Mas enfim Você se divertiu? Eu me diverti Mas eu chego no fim Eu não me diverti não Porque eu perdi Isso foi eu falar Não sei se que Ali na etapa final Cada participante Cada calouro Tinha um Entre aspas Um padrinho Eu fui o padrinho Verdade Do Paulão Se fosse agora eu ganhava Se fosse agora Talvez Talvez Você se arrependeu De ter ido comigo e não com o Cortes Ao contrário disso Porque eu estava com um puta problema nas costas Quase que eu não gravo a última reportagem E o Danilo é esse demente que está aqui O irônico, sacana pra cacete Mas ele foi me ajudando A ficar em pé lá Para gravar as matérias Sem me dar a dedada Mas isso é porque você estava bêbada do Paulão Não, não estava Eu estava de ressaca Não é possível estar as duas coisas Tem um trecho do Paulão Fazendo o teste do CQC aqui Cadê? Cerro, cerro Haverá uma virada na candidatura Para o governo no ano que vem? De quem? Não sei Aparentemente você Você tem preferências alquimísticas Aprovou, aprovado? Aprovou, governador Já que o senhor aprovou isso Ele tem que liberar um cigarrinho pra gente, né? É agora só o CQC Para me fazer uma cagada dessa Não sei nadar Não sabia Meu Deus, como? O cara seria melhor que a sua É, apesar de eu ter mais barriga que você Você tem uma comissão de frente mais interessante Pô, cara, eu tinha que ter ganho isso aí, velho Agora, você disse que queria ir pra frente da câmera E hoje você está No Domingo Legal Sim, eu faço um quadro chamado Entrevista Legal Lá que eu entrevisto os caras e trocam as respostas e tal É legal pra você, imagino Não, mas eu acho que eles gostam também Eles gostam? Que engraçado Que engraçado Você sabe muito bem com essa história de humor Ainda mais esses caras que você entrevistava lá em Brasília Quando fica engraçado, eles gostam Porque daí é boa pra eles Muito, muito Agora, você acha que o fato de você ter feito o concurso do CQC Ajudou você a ir pra frente da câmera no Domingo Legal? Ou não? Sem dúvida nenhuma As pessoas viram O pensamento de casa não faz milagre, né? Aí viram no outro canal Falam assim Pô, o Celso Portioli mesmo virava pra mim Falava assim Pô, mas você vai sair Você vai ganhar esse treco Eu falei Tô tentando, né? Mas aí depois pintou um esquema lá Ah, porque você era roteirista antes Eu ainda sou roteirista Você ainda é roteirista Eu ainda sou o chefe da redação do Domingo Legal no SBT Mas peraí Quanto tempo você é roteirista? No SBT desde 1990 É, eu pesquisei você Isso eu não sabia Isso foi pesquisando que eu descobri Que você era roteirista do Coquetel Do Fantasia Não, do Fantasia Eu falei Coquetel porque o Fantasia Era uma versão matinê do Coquetel Mais light A música do Fantasia é minha É, vê, não é assim Fantasia No ar É, não comeu tanto dinheiro com música Como eu cansei Foi a música que ganhou mais dinheiro Quantas vezes sozinho no banheiro Não cantei essa música? Fantasia No ar Você tem que prostituir uma musiquinha pelo menos Pra você conseguir pagar as contas Porque Rock and Roll é muito legal Mas pra você viver de Rock and Roll Só o traje que consegue, né? O Roger acertou uma meia dúzia, né, Roger? Os caras são ricos São ricos Roger Rocha Moreira São ricos Assalto a banco dá dinheiro, cara Eu me engano Além do tema, você escreveu também o Fantasia Eu era redator também, diretor de palco É? Eu dirigi a 75 Você fazia teste do sofá com as menininhas? Não tenho palco pra isso Mas fomos em muita festa do Fantasia, foi legal É, né, irmão? Eu dirigi a 75 mulheres por dia de gravação E o programa era diário Agora que você era roteirista do programa Tinha sempre 30 menstruadas, cara Não é complicado Você era roteirista do Fantasia E dava muito trabalho roteirizar isso aqui, ó É, não dava Ele faz isso até hoje no show Ele faz isso até hoje no show Ele faz até hoje no show No show ele faz Dava trabalho ter reunião com o Silvio Santos todo dia Porque ele passava tudo que ele queria no programa E eu ia pro camarim dele bater papo com o Silvio E você deve imaginar Que isso não deve ser muito fácil Ah, nesse programa o Silvio ficava em cima Queria ver tudo de pertinho, né? Ah, depois a pipa do vovô não sobe mais Ele começou no programa falando assim Essas meninas são como minhas filhas Quem fizer alguma coisa com elas Elas podem ir direto no meu gabinete lá Reclamar Fazer a mesma coisa Alguém fazia a graça, cara? Ou não O carnaval tá aí E o Veras Virgens Acho que é a única banda de rock Que tem presença marcante no carnaval Mas é que os roqueiros tem uma viadagem Que não gostar de carnaval No carnaval tem mulherada Tem bebedeira Tem farra Mas que tem samba Às vezes a música é muito ruim Mas é por isso que a gente fez a trilha sonora Que são machinhas de carnaval Como chama isso? O Roger Foi um dos pioneiros, né? A misturar mesmo Aliás, ele é culpado por causa do preço Bem lembrado, né? Em 86 Você foi um dos pioneiros, né? Isso Em 86 ele lançou Maria... Mary Lou Mary Lou E o hino dos cafajéses também E o hino dos cafajéses Você tá percebendo que é tudo culpa do cara ali, né? Sim Vocês se inspiraram no Roger Pra fazer um bloco de carnaval Eu vou contar uma vez Chegou o Paulão A gente tava tocando Eles chegaram Era tudo menininho Ele batia aqui na gente ainda Eles chegaram Pô, nós vimos vocês tocando E pensamos Se vocês conseguem Acho que a gente consegue Estamos na altura da cintura Como chama o bloco de vocês De carnaval? Não, na verdade Nós vamos sair com... Era pra você sair desse ano Mas banda independente É tudo assim, né? Você quer fazer Mas não dá dinheiro Não sei o quê Ano que vem A gente vai conseguir Botar o bloco na rua Mas a gente fez um CD de carnaval Que é o Carnavelhas 2 É o segundo Sim, é esse aqui Que é um CD em homenagem a São Paulo Inspirado na Dona Eliana Barbosa Falando dos bairros de São Paulo Ah, vocês igual a escola de samba Escolhem quem vai Quem vai ser Isso, o enredo Enredo Mais ou menos E a gente chamou o Roger Pra participar de uma canção Pra estragar tudo Que chama-se Em tese Em tese Em tese Homem que é homem Não dispensa uma mulher Em tese Em tese A gente come qualquer coisa Que vier Sim, é boa Essa minha tese também Tá bom Vocês vão botar No último bloco Pra cantar? Pra ver se a gente consegue Acabar mesmo com o seu programa Tirar ele do ar É? Botar o verazinho do ar Dá azar, hein? Eu acho que se o Marcelo Menso De não conseguir Acabar com esse programa Não é você que vai conseguir Talvez você tenha juntado Realmente aqui Um ebó legal Pra segurar as velhas virgens Tá certo Então é isso No próximo bloco Velhas virgens Canta em canta Toda nação Verde e amarela Que coisa linda Obrigado Olha Essa plateia Gostou do intervalo comercial Opa Gostaram mais Que do programa A gente acabou de voltar Eles tão empolgados Já já Tá bom Marcelo Já já o programa de hoje Estará disponível na internet Siga-nos no Twitter Obrigado a vocês Que hoje Pela primeira vez Ouviram Um Agora é Tarde Na Band News FM Muito obrigado Muito bem Tamo na rádia Tamo na rádia Marcelo Opa Terminando Agora é Tarde Tem o Jornal da Noite Mas antes tem o que Marcelinho Posso te chamar Desculpa a intimidade Posso te chamar de Marcelinho Pode amor Com vocês As velhas virgens Tô chegando em casa Com todo cuidado São três da manhã Tô embriagado Eram só uns drinks Pra abrir o apetite Eu perdi o limite Travei novamente Tirei um sapato Entrei de mansinho Você tá beijada Lavorando de meninos E você Soltar eu digo Que eu vou ter pra beber uma água E se você não acreditar Eu me calho e te ouço E falo pra caralho Mas esse não reclama muito Ah, meu amor Se não te macho Eu sozinho Vou pro bar A noite é minha Eu não quero nem saber Eu te macho Eu sozinho Vou pro bar A noite é minha Eu não quero nem saber Hoje é um novo dia Bebido é passado Tô regenerado Da vida vadia Alguém me convida Pra tomar um gole E pra ter chegado Negar não é mole Que não pode haver Uma cervejinha Uma chama outra A próxima me encraçou Eu outra vez Já parto no agora é tarde Pior vai ser Se você mesmo quer Cheirar a minha boca Mas esse não reclama muito Ah, meu amor Se não te macho Falando sozinho Vou pro bar A noite é minha Eu não quero nem saber Eu te macho Falando sozinho Vou pro bar A noite é minha Eu não quero nem saber Eu te macho Eu te macho Eu te macho Sozinha Eu te macho Sozinha Eu não quero nem saber Eu te macho Sozinha Vou pro bar A noite é minha Eu não quero nem saber Um U Uh Yeah Vamos agora é tarde Sim, vem com seu irmão Se larga sozinha Briga pro meu irmão Se larga sozinha Sim, vem com gentinho Se larga sozinha Manda um yangere Se larga sozinha Piada ou sem graça Se larga sozinha Desce uma cachaça Se larga sozinha Se meia cavalo Se larga sozinha Rebo de galo Eu só sei mesmo é beber Cachaça Tequila Whiskey Cuba livre Eu só sei beber, 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 eu só sei Eu sou de país rico e a enchente é divertida. O milagre de Jesus foi andar sobre as águas. O do Ashton vai ser voltar pra casa sem leptospirose. Vamos lá, Ashton Cutch. Esse cara sabe se divertir em São Paulo, hein? Surfou na enchente. Põe de novo a foto dele surfando na enchente. Olha aí, surfando na enchente. E não parou por aí não, hein? Não parou por aí não. Terminou de surfar na enchente, ele foi se divertir também deixando um motoboy quebrar o retrovisor dele. Ele foi lá, foi divertido. Foi lá. Sabe se divertir em São Paulo, sabe? E tem mais, assim que amanheceu ele foi curtir uma sorrinha na Cracolândia ali. Foi lá, né? É isso, tá bom. Ele aproveitou, né? É isso, esse cara sabe aproveitar o turismo em São Paulo. Também acho. Os nossos convidados da noite, o pessoal da banda Velhas Virgens, já está por aqui. Então fica, deixa, Band, aumenta o nosso salário. Agora é sério, me traz muita alegria, me traz muita alegria saber que agora o programa está na rádio, porque quem quer acompanhar o nosso programa e não vai com a nossa cara, agora não tem desculpa, não é? É só ligar a rádio, não precisa ver a gente. Agora, para quem não sabe, o rádio é aquela televisão sem a tela. Não sei se vocês sabiam disso. Eu acho importante o Agora é Tarde ser transmitido pela Band News FM, porque assim pelo menos o traje volta a tocar no rádio. E FM, e FM, e FM, quanto tempo, hein? Lembra como era aquela época? Oh, bons tempos. E ainda falando no mesmo assunto, antes de mudar de assunto, hoje, para comemorar a primeira transmissão do Agora é Tarde nas ondas do rádio, vamos invadir a cabine literalmente... Essa semana começou o São Paulo Fashion Week, um evento que as pessoas se reúnem para analisar e criticar a roupa dos outros. Esse evento também é conhecido como reunião de amigas. O que é que acontece? Você vai lá no São Paulo Fashion Week, você vai lá para ver as tendências da moda e dá de cara com uma modelo usando um casaco de pele, um sharp, um biquíni e um cocar. Aí você pensa, a tendência da moda esse ano é virar débil mental. É isso. E o Ashton Kutcher... Ashton Chucker ou Kutcher? Kutcher. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Você gosta do Ashton Kutcher? Eu acho que ele é a cara da Jacqueline Kennedy. Você já reparou? Parece. É igualzinho a Jacqueline Kennedy. Comeria? Não. Não. A Jacqueline. Não tem nojo. Eu acho que ele tem bananinha. Enfim, Ashton Kutcher veio para desfilar e postou uma foto. Vocês viram a foto? Ele surfando na enchente. Ele estava curtindo uma enchente em São Paulo. Olha ele aí. Que legal. Diretamente dos estúdios, tomando com ele. O braço direito de Vênus de Milo. Danilo Gentili agora... Começo agora é tarde com ele. Marcelo Vêncio. Léo Lins e Murilo Couto. O Traja Rigor. Muitos aplausos, muitos aplausos, muitos aplausos. Porque ele está aqui hoje, o Mão Furada. Hoje o nosso programa começa a ser transmitido pela rádio Band News FM. Geralmente, vamos invadir a cabine da Band News FM e falar com um convidado surpresa lá. Apesar que quem viu a chamada já sabe que é a Bárbara Ganssen. Surpresa só foi para ela. Tá bom. Surpresa para ela. Tá certo. Mas vamos falar só sobre o mundo. O mundo é tão grande que a gente fica falando das nossas coisas aqui. Ontem celebraram o Ano Novo na China. Aplausos para a China, pô. Não é? Aproveitando a ocasião, eu quero dizer para todos os chineses que estão me vendo, ouvindo agora, que... Ah, que se dano, eles não entendem português? Pau, você também não entende nada, você não sabe nem falar direito. Tá bom. Os chineses dizem que o Ano Novo deles começou ontem, mas para mim começou dia 1, igual começa para todo mundo. É que dá trabalho até todos os chineses passarem para o Ano Novo. Ui, é gente pra caramba. Então, ei, ei, ei. Esse é o Ano do Dragão na China. No Brasil também. Ele foi até dar palestra de Economia lá para o Obama e tal.